E aí, gurizada, seguinte, aqui atrás, vocês não podem ver ainda, eu tenho a academia mais monstra e mais underground que vocês vão ver. Continua assistindo aí, já deixa aquele like e tamo junto. Bora, bora. Aqui, como vocês podem ver, estou guardando algumas ferramentas, algumas coisas da obra aqui de casa. E aqui é a minha nova academia. Mudei aqui para o sótão de casa. Olha aqui, mostro os aparelhos aqui, rústicos. Academia aqui, mais underground de todas. Rodando de obra, corda de obra também, de puxar cimento. Os pesos, tudo eu fiz de concreto. Aqui, aqui. Essa barra tem 40 quilos cada lado. Mas o ferro macio que tem dentro dessa barra era uma barra oca. Só que quando eu fui fazer, a primeira vez entortou porque era muito fraca as paredes. Então, botei um ferro maciço dentro. Tenho aqui a minha mesa de supino. Aqui, ela levanta, dá para fazer o spring rato. Aqui dá para fazer algumas puxadas também. Tenho extensor e flexor. Tenho dois steps. Tenho bancos, assim, ó. Isso aqui era uma bicicleta horizontal, que eu tinha, mas eu não usava. Aqui tem o suporte que eu fiz de agachamento. Soldei aqui, dos lados. Botei um suporte aqui em cima. E faz agachamento aí. Tenho meus halteres. Tenho aqui essa barra, que dá para tirar esse peso e botar outros menores também. Tem 20,5 quilos cada lado. E tem aqui do lado iluminação, mais um aparelho de abdômen que eu nunca usei. Está aí desde que a gente se mudou. E era isso. Agora a gente vai fazer um treino de perna, daquele jeito destruidor. Ah, esqueci de mostrar ali também a minha barra fixa. Aqui, bem rústica. Essa academia é muito rústica. Tenho aqui também, ó, onde eu penduro as rodanas. Eu tenho duas. E posso fazer peito. Faço crossover aqui. Faço tríceps corda, rodana, faço todas essas coisas. Tudo dá para adaptar aqui. Isso aí, vamos treinar agora e destruir tudo. A gente vai fazer um aquecimento, porque essa barrinha tem 10 ou 11. 11 quilos cada lado, não lembro. A gente vai fazer só um agachamento aqui para dar uma aquecida. Depois eu vou mostrar o exercício, como é que vai ser para vocês. E bora. Não liguem para o barulho dos sapos aí na rua. Nós giremos. Pesadinho aí. Uns 80, 80 e pouquinhos. Não façam isso em casa. Isso aí. Agora a gente vai fazer barulho no motor que tem aqui para água, repressão em casa. Espera um pouquinho, já eu falo para vocês. Galera, vou mostrar um pouquinho do meu treino aí, como é que vai ser. E no próximo vídeo eu deixo ele completo. Como é que foi esse treino? Só focado nisso daí. Acompanha aí. Rapaziada, vamos botar a carga nisso aí. Vamos botar mais um pedido do lado. Se eu estou crescendo aqui nesse forão, o forão não solta. Então não, há muitas desculpas. A academia do alto, foi um dia certinho, desparado. Mas eu não me agradeço. Eu não me agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.